Oi gente, aqui é a Ebi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês um minigame que eu não trago há muito tempo e nenhum youtuber traz há muito tempo, cara que é o Hide and Seek, galera, sim, o Hide and Seek e dessa vez eu não estou sozinha, tem dois carinhas ali atrás, tem o Bross Opa, fala galera, você quer falar o Bross? E o Totalzinho? E aí galera, eu tô aqui E aí galera, olha que legal, você já percebendo que a gente tá tipo em cima de uma mesa? Estou doente Então não reclame A gente é tipo o rato aqui e a gente tá numa cozinha, é engraçado Sim, e aqui tem o buraco do nosso rato, você viu? Aqui ó Mano, que mapa é esse na moral? É muito fera esse mapa Que mapa é esse? Não, esse aqui não é nenhum mapa, esse aqui é só o lobby pra começo É só o lobby de comecinho mesmo, é da hora Ó, ficou show Ficou show de bola, meu Ficou bom Show de bola, meu Ficou bom Ficou bom mesmo Ficou da hora Eita, começou Eu sou um cookie Todo mundo é um cookie Meu cookie chama Pauline Eu não sei que... Ah, eu sou um pico Você não pode falar o que você é, seu burro Ai, caramba, ferrou Meu cookie chama Pauline também, hein Ai, caraca, eu não sei onde me esconder Eu não sei onde me esconder, sério Velho, eu não sei o que eu sou Tem que apertar no cookie pra... pra... ficar? Ah, não, não Só fica parado Pera, pera, pera Calma Calma Aqui... Como que eu sei se eu tô parado ou não? Você sempre tem que ficar parado E aí, eu vou contar um pouquinho aqui Entendi Tá Eita, caramba Dá pra gente... Eu sou a Pauline Você é a Pauline? Eu também sou a Pauline Pauline O cookie Pauline Qual a história da Pauline o cookie, não, hein Pauline o cookie Caraca, velho Eu quero a minha espadinha Porque eu tô ligado Eu não tô num lugar, pô Quando que vem a espadinha? É, é... Acho que é tipo... Quando chega em um... Quando passa um minuto e meio Eu acho que você ganha a espadinha Ah, entendi Entendi Vou falar pra você aqui, hein Agora ficou bom, hein Sai, bloco de madeira Sai, pico Peacon Peacon Você disse... Bacon Você disse bacon Cadê o espadão? Ai, caraca, olha o Siqueira ali Sai! Sai, bloco de madeira Sai ferrar com todo mundo, velho Ah, esse bloco de madeira tem demência, velho Não é possível Aê, veio a espadinha Aê, chegou a espada, hein Veio a espada Knockback Knockback o quê? Puta Eita, tomara que o cara não venha Vai, bloco Vai, bloco de ferro Solidificar logo Ai, meu Deus Esse cara vai ferrar com a gente Mano, eu acho que esse foi o minigame mais inteligente que criaram, mano Porque não tem como, mano Sim, mano É muito fera É muito fera E tipo, o Peacon veio do meu lado, tá ligado? Muito fera Boa, Peacon Esse é lindo, cara Cara Os caras tão tão... O cara tá mó perdidão, velho O pote é que tem um beacon aqui vacilando, velho Ele fica no meio do negócio que... Mano Fala Um Seeker Um Seeker aqui Tava em cima de mim Não bateu em mim Caraca, caraca, caraca Eu tô, tipo, no lugar que... Aonde... Porra É muito... Óbvio Ele tá fundindo O Seeker tá fundindo Não, o Seeker vem com o ferro Eita Olha o cara ali em cima, velho Mostra, mano Eu tô atacando o Seeker Corre, corre, corre Corre, curtir Na casa da cheia Caraca, agora tem dois Ah, mano, morri Agora tem dois Ih, perda, mãe Total Ai, meu Deus do céu Sai, total, sai, total Ai, meu Deus Fuck, fuck Foge, foge, foge Foge Time, time, me ajuda, time Eu vou morrer, time Me ajuda, time Ficar sabido Nossa Nossa, mano, me tem Tá, bros Ah, sai daqui, mano Ah, não, não Morreu Morreu Morri Tô vendo totalzinho, né Caraca, velho Morri Quer ver que ele tá num lugar muito óbvio, velho Caraca Eu tô vendo Tudão Ele tá num lugar muito óbvio, velho Eu vou procurar todo mundo, velho Ah, esse moleque aqui é muito burro, velho Na moral Quem ficou aqui, mano? Não, na moral Opa, tá bugado? Tá bugado, Mix? Você tá me vendo, Bross? Por que que eu não consigo bater nele? Botei, boa Dá uma dica aí Boa, boa, boa Ah, eu já sei onde tá todo mundo Porque eu vi os caras assim Nossa, eu sou muito cansada Ah, já saiu daqui Já saiu daqui Matou todo mundo Boa Ahm, agora Deixa eu ver Deixa eu procurar a galera Não Não, bro Morri Morreu? Caraca, morri Tinha quatro seekers do meu lado, velho Caraca, bro Você é ruim, hein, cara Ah, eu não morri primeiro, não Psss 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 Caraca Não, o total morreu primeiro Ele que é o lixo da história, por enquanto Calma Nossa, a PB era um beacon Eu vi ela dando olhé no cara, velho Sim, você viu a dando olhé? Eu vi Caraca, eu mintei muito, né? Não fala assim Sobe lá naquela casinha lá Tem muito bloco, mano Subi aqui, ó Eu não sei sair daqui, velho Esse gloo aqui Ah, é por aqui, é por aqui É por aqui Portinha de ferro Sai Sai, crafting tables Tem alguma crafting table aqui no meio Não, não, não Não tem ninguém Tranquilo Caraca Mano, é osso, velho Porque, ó Calma, tranquilo É difícil achar Porque eu não sei Ah, vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo? Eu não sei Tem um moleque escondido Tem um moleque escondido, velho Achei ele Achei Mano, achou? Ele tá naquele lugar ali Ele é aquela Mano, certeza Cadê você, velho? Ele é essa, Clay Tenho certeza Cadê? Ah, não, 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 não Ah, não, morremos Perdemos, perdemos Ah, mano Mentira que o moleque ganhou Onde que ele tava? Onde ele tava, velho Faltava um ali Caraca, velho O moleque mitou, velho O cara estava escondido bem Caraca, esse mitou Mitou bonito, hein Esse mitou, esse mitou Caraca, galera Então vamos pra próxima partida E eu já volto E aí, galera Entrou aqui mais uma partida Infelizmente eles botaram esse mapa de novo E caraca, mano Não gostei do meu Do meu Do meu personagem Não gostei Eu vou lá Eu sou a Pauline Eu sou a Pauline Vocês são qual personagem, galera? Eu sou a Pauline Na verdade eu sou o Paulão Paulão? Paulão, é Eita, vai acabar o tempo E eu não me escondi ainda Ferrou Ferrou mesmo É porque eu tô Eu já me escondi Nossa, mitei Esse lugar é mítico, velho Mítico, sério Caraca, eu atravessei aqui o lugar Caraca, mano Será que eu tenho que ficar Tipo, totalmente parada Nossa senhora Se eu parar aqui eu ganho Ai, caraca, velho Acabou, acabou, acabou Pronto, já sou um bloco sólido Sou um bloco sólido Caraca, já três pessoas Já morreram? Que isso O cara é bom, hein Eita O cara saiu matando geral Quatro já Caraca Só sei que eu vou ganhar Mano, eu tô num lugar Muito óbvio, velho Os caras Eles vão passar por aqui Mas o seguinte Eu tô num lugar muito Eles não vão pensar Uma crafting Opa 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 É um lugar muito óbvio Não, mentira Ah, mentira Aqueles me acharam, velho Já toma essa, né Tira, velho É o tal do ruim mesmo, né Cara, muito filha da mãe, velho Você é muito Ah, é ruim, cara Eu acho que não gostei do joguinho, não Cara, você sente uma coisa Você tá num lugar muito bom, velho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Agora Ai, ai Uma menina aqui Ai, meu Deus do céu Agora eu tô caçando, hein Nossa, vou vingar agora Peguei a espada Peguei a espada Peguei a espada Peguei a espada Nossa, o moleque não bateu em mim Não bateu em mim, velho Caraca, mano Eu não matei Me tem Mítico, velho Mítico, mítico, mítico Sério Eu não mito Ele que é burro Você não tá entendendo O cara passou Na minha cabeça E ele bateu em todos os blocos Em volta Matem, 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 matem Ai, caraca O cara não morre O cara é Jesus Ai, caraca Meu Deus do céu Caraca Olha o que Meu Deus do céu Caraca Gente, gente, gente Eu vou ganhar Tô falando que eu vou ganhar Sério Eu vou ganhar, cara Eu tô num lugar muito bom Ai, meu Deus Olha o total correndo atrás do bloco Mano, esse bloco é hack Ele não morre Mano, que negócio é esse? Sério, ó Tem um hack, galera Tem um hack no jogo Ele vai matar Ele me matou Morreu pra um bloco, velho Não, o cara é hack Você não entendeu Uhum Não, tô falando Velho Como você não consegue Não Dei 300 hits no cara O total, vamos O bro, bros Aquele cara ali vai ganhar Aquele cara vai ganhar Vai ganhar Ele vai ganhar Você vai ver Vai sobrar Ah, filho da mãe Filho da mãe Não morri Caraca, velho Aquele aqui, ó Olha aquele aqui, bros Corre aqui pra fora Aqui, ó Eu tô correndo atrás dele Aqui, ó Ele não morre Olha lá Eu tô dando Nossa, mano Mó hack Não, galera, ó Esse negócio de hack aí Não dá certo não, hein Eu tava mó animada Que eu ia ganhar, velho Aí eu morri Esse negócio de hack Esse negócio de hack Não dá não, hein Olha lá O cara não morre, mano Hack é coisa de lixo Não morre, velho Esse bloco Cadê? Aqui, vem aqui fora Ele não morre Ele não morre Não dá pra bater nele Todo mundo batendo nele Todo mundo batendo nele Ele não morre Olha aí, ó O cara deu uns 3 hits nele agora Ó, dei hit nele Ele não morre Não morre Nossa, mano Matei, matei Boa GG, GG Matou Bichinho Aqui, bros Bros, aqui Aqui, ó Esse cara não morre Ele não morre Olha aí Ele não morre, velho Ele não morre Galera Ele não morre É hack Cadê? É hack, velho Ó, não morre Cadê? O cara não morre, velho Ele não morre Ele é hack pra caralho, mano Ele não morre Morre, mulesque Caraca, mano Não morre, velho Ele não morre, velho Não morre Ah, vai se ferrar, velho Galera, ó Isso que estraga o jogo, tá vendo? Ah, vai se ferrar Galera, é isso que estraga o jogo, velho Aí depois não sabe por que o Brasil tá assim É, pois é Pois é Eu ainda acho que ele tudo governiu, mano É, pois sim, governa É porque existe gente assim, mano Olha lá O bicho não morre, tô comprando ele O cara não morre, velho O cara não morre, mano Qual que é o nome de vagabundo? É É agora, velho Cara Só falta Só falta dois Caraca, mano A negada toda tá aqui atrás dele Está de sacanagem, mano Eles vão ganhar, mano Esse aqui não morre Bigorna Cadê bigorna? Gente, eu queria ser bigorna Porque bigorna eu sempre ganho, velho Bigorna é muito Bigorna, mano É fácil Você senta no meio assim Acabou, velho Já era Não tem outro Bigorna é um mito A gente vai perder Verdemos já O cara não morre Ah, coce lixo, aê Ah, galera Tô no leite agora Galera, não usa hack não Sério, velho Tipo Estraga o jogo Acaba com a graça do Minecraft, velho Sem falar que você vai ser O lixo pro resto da sua vida Sim Quando você tiver com 90 anos A gente vai lembrar Você é um lixo que usou hack no Minecraft Sim, velho Você durar até 90 anos, né? Você estragou o meu joguinho, tá bom? Estragou o joguinho Galera, tá vendo aí, né? Você estraga os joguinhos, galera Que triste, mano Mas, beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê só aí Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Bross E do Tutão Que vai estar na descrição Principalmente do Brossinho Vamos dar uma ajuda pro Brossinho Tranquilo, galera? E é isso aí Um beijinho pra vocês E Falou